Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a fórmula que eu usei aqui, ó. Essa fórmula aqui, né, de coluna, para estar ajustando esse macro. Se eu tivesse digitado aqui, né, hoje mais amanhã... Olha lá, viu? Ficou no automático. Então, ficou no automático, então vai ajudar bastante. Só voltando aqui. Beleza, agora aqui no ano, ó, eu tô usando essa fórmula aqui, ó. Então, eu vou copiar aqui de uma vez, deixa que eu vou andar bem rápido, tá vendo, ó. Vou dar um ESC. Se eu vim digitar aqui 2023, vai cair deste jeito aqui. Por quê? Porque o formato dela tá em geral, ele tá em número, ó. Duas carras, então não vai mudar de jeito nenhum. Ele é isso aqui. Seleciona aqui, né, tá desabilitado aqui, por isso que eu tô vindo aqui. Beleza. Se eu vim agora, vou colocar aquela fórmula aqui, ó. Não foi? Então vem aqui, igual ano. Ambro o parênteses, coloco um parênteses, dois pontos, barra, zero, um, barra, dois mil e vinte e três. Venho aqui, me fecho, coloco, fecho o parênteses. Ah, ó. Aí fica dois mil e vinte e três. Por quê? Aqui já tá na fórmula e geral o número. Duas casas que vocês podem ver. Beleza. Vou deletar isso aqui. Agora volta. Ah, tá. Ele não tá voltando. Deletou. Volta. Beleza. Vamos vir aqui. Vem aqui no pincelzinho. Selecionou. Beleza. Voltou. Agora, vamos apagar isso aqui, ó. Aqui eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Sequência vinte e três. Então vamos apagar aqui, né. Vamos pegar a data. Quero saber das datas, né. Das datas. Vou deletar isso aqui, ó. Normalmente isso aqui vai tá... Isso aqui vai tá... Vamos colocar em número. Vamos colocar aqui, né. Formatar. No Excel vai tá em número. Coloca aqui geral. Vou deixar número. Vai tá em número. Então vou pegar aqui, né. Igual. Sequência. Vem aqui, ó. Sequência. Aí eu vou pegar aqui, né. Eu vou colocar o... 53, porque é 53 semanas. Ponto vírgula, sete dias da semana. Ponto e vírgula. Um asterisco aqui. Pra inserir as colunas. Zero, um. Cada data. Zero, um. Dez mil e vinte e três. Fecha. Pós ter. Um. Dois. Um dois ponto. Redicência, né. Acho que é isso mesmo. Fecha aqui, ó. Um aspas. Dou um enter. Carregou tudo automático, tá vendo? Só que eu vou vir aqui, ó. Vou selecionar aqui, ó. E vou configurar, ó. Configurar isso aqui pra número. Vou montar aqui. Vamos vir aqui. Número. Data. Data aqui. Vou usar essa data aqui, ó. Aí, se você for, viu? Tá aí a data, ó. Vamos pegar aqui, né? Que dia que vai dar vinte e cinco. Dia vinte e cinco. Dois. Vou dar um control L aqui, ó. Coloca aí vinte e cinco barra dois dois mil e vinte e três. Ah, não foi. Beleza. Então, joga aqui, vinte e cinco. Dá mais um enter. Vamos ver localizar. Próximo. A planilha. Tá. Vamos ver se vai achar. Não vai. Tem aqui opções por linhas, por linhas, por fórmulas. Vamos pegar aqui, né? Pasta de trabalho, não. Na 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 na. Formatada. Por fórmulas. Valores. Põe. Aí, por valores foi. Ok. Coloca aqui agora vinte e cinco. Parra do doze. Diz mil e vinte e três. Aqui, ó. Agora foi. Fecha aqui, ó. Vinte e cinco. Natal. Vamos mudar a cor aqui pra vermelho. Vamos, ó. Dia vinte e cinco, vai dar, vai ser, ó. Dia vinte e cinco do doze vai ser a semana cinquenta e dois. Semana cinquenta e dois. Numa segunda-feira que vai dar o Natal. Natal vai dar na segunda-feira. Vamos pegar aqui dezesseis de agosto. Controleiro. Dezesseis barra do oito, dois mil e vinte e três. Fecha aqui. Aqui, ó. Vai dar numa quarta-feira da semana trinta e três. Quarta-feira, semana trinta e três. Dando uma quarta-feira. Beleza? Se inscreva no canal e deixe o seu like. Tchau.